Olha aí ó, dois dois ferrados aqui, Bruno também pegou ali ó, soltou, a minha soltou não, soltou não Olha de Bruno, olha Bruno, olha Bruno, olha Bruno Olha Bruno ali ó, eu tô aqui ferrado aqui, com outra, olha aí ó, ação papai É bicudinha, é a farra da bicuda A farra da bicuda Aí ó Agora vou te tirar a rua, vou passar a cordinha Agora vou te tirar a rua, vou passar a cordinha